Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Caixa Seguridade que recentemente divulgou os resultados do quarto trimestre de 2022. Então a gente vai falar aí sobre a Caixa Seguridade, falar também aqui sobre os múltiplos da Caixa Seguridade, os dividendos dela, falar um pouquinho do setor de seguros também, a relação com a Selic. Então seja muito bem-vindo ao canal Investimento Inteligente e já deixa o seu comentário, eu quero saber se você tem ações da Caixa Seguridade aí na sua carteira ou se você prefere outra seguradora ou se não investe em nenhuma desse setor. Eu aprendo muito com vocês, então já deixe o comentário e considere se inscrever aí porque eu faço vídeos diários como esse, então se você estiver inscrito você não vai perder os próximos vídeos. Beleza pessoal, então vamos para o vídeo. E aqui a gente pode ver pessoal, então a questão da sinistralidade que é tão importante para as seguradoras. Então eu começo pela sinistralidade aqui, a gente vê que na comparação entre terceiro trimestre e quarto trimestre de 2022 houve um aumento, mas também claro teve uma situação aqui que é decorrente de provisões judiciais. Então eles fazem aqui um ex-ajuste, então se não tivesse esse ajuste aí haveria uma queda da sinistralidade. Na verdade o mais importante é a gente olhar aqui a comparação anual, em 2021 e 2022 houve aí uma queda de 5,1% na sinistralidade e por outro lado houve um aumento na margem operacional. A gente pode ver aqui 2021 para 2022 aumento de 20,6% na margem operacional. A gente pode observar aqui a distribuição e variação por ramo, então a gente pode observar aí habitacional aumentando 43% em 2022, habitacional é muito forte na caixa, então consequentemente a caixa de seguridade acaba também pegando uma boa fatia desses contratos habitacionais, vida 30%, prestamista 16%, residencial 9% também, tem muita relação aí com o habitacional, muitas vezes quando você vai lá assinar o contrato de financiamento acaba contratando um seguro residencial também, assistência 1%, outros seguros 1%, então números muito bons da caixa de seguridade no geral. E a gente pode observar aqui que alguns dias atrás a caixa de seguridade fez um comunicado ao mercado, divulgando aí os dividendos que ela vai pagar para os acionistas. Então a gente vê aqui que foi aprovada a proposta, 50 centavos de dividendos por ação e os dividendos eles serão pagos no dia 8 de maio, 8 de maio, mas tem que ter muita atenção nisso, 8 de maio é o pagamento para ter direito a receber esses dividendos, tem que ter uma posição acionária na caixa de seguridade em 27 de abril de 2023, então quem tiver ações aí da caixa de seguridade no dia 27 de abril vai receber esses dividendos aqui. Eu particularmente, como eu sempre falo aqui, não é recomendação de compra ou de venda nada, então às vezes eu falo aqui as minhas experiências, enfim, o meu posicionamento, eu estou ainda observando a caixa de seguridade, eu na verdade, na minha carteira, o meu racional aí para seguros é Bradesco, pessoal, Bradesco Seguros é muito grande, então só compartilhando isso com vocês, mas caixa de seguridade sem dúvida é uma empresa muito interessante, que vem mostrando resultados bem legais aí, negociando com PL de 8, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,6%, PVP aqui nas seguradoras a gente até nem olha, não vale a pena olhar, porque na verdade elas não precisam aí de grandes estruturas para realizar aí os seus negócios, na verdade elas acabam, BB Seguridade, Caixa Seguridade, acabam utilizando muito a estrutura dos bancos, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, então quer dizer, elas não precisam ter agências ou coisas do tipo aí para fazer os seus resultados. Se a gente for olhar aqui a cotação, ela está bem próxima aí da máxima dos últimos 12 meses, então uma ação que vem sendo bem valorizada aí nos últimos 12 meses e o histórico de dividendos aqui dela é recente, a Caixa Seguridade não está há tanto tempo na Bolsa, então a gente pode ver aqui que 2022 ela pagou em abril também e novembro, então quer dizer, em 20 de abril anunciou 29 centavos e 3 de novembro anunciou 35 centavos e agora novamente em abril, como a gente mostrou aqui 27 de abril, então quer dizer, segunda quinzena de abril aí é o histórico da Caixa para pagar esses dividendos e começo de novembro, então provavelmente começo de novembro de 2023 veremos mais um anúncio de dividendos da Caixa Seguridade, então dividendos aí bem interessantes. E aqui olhando o histórico, a gente vê aí que ela tem um aumento de EBITDA, ela tem também um aumento de patrimônio líquido, aqui lucro líquido também crescente ao longo do tempo, o ROE melhorou bastante, já foi melhor, mas melhorou aí principalmente de 2020 para cá, então uma companhia aí bem interessante, tem os seus fundamentos aí bem interessantes. Agora, uma situação que a gente tem que ver é que as seguradoras, quando na verdade você contrata lá um seguro, você não tem o objetivo de usar, só vai usar se acontecer algum problema, então o que acontece, esse dinheiro elas, essas seguradoras elas aplicam e esse dinheiro rende, então o resultado financeiro das seguradoras costuma ser algo muito importante para elas e esse aumento aqui na taxa Selic faz então que o resultado financeiro delas cresça bastante, então por essa razão também que as seguradoras elas estão num momento bom, em 2023 deve continuar sendo um ano bom para as seguradoras, então a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque o que acontece, eu acredito que ficar comprando seguradoras nesse momento é meio assim, entre aspas, como se fosse ficar correndo atrás do ciclo, então o que acontece, a gente pode ver aqui que quando a taxa Selic estava mais baixa, as seguradoras elas estavam mais desvalorizadas, a partir do momento que a Selic começou a subir, seguradoras começaram a melhorar seus resultados financeiros e aí consequentemente acabaram sendo mais valorizadas nos últimos tempos, o resultado financeiro delas é bem impulsionado com o aumento da Selic, então a gente pode observar aqui a Porto, por exemplo, que é top pick para muita gente no setor de seguros, tem uma amostragem maior na bolsa do que a caixa de seguridade, ela foi uma companhia que apanhou bastante nas suas cotações entre 2021 e 2022, isso ocorreu muito também pelo aumento na sinestralidade pós pandemia, mas a gente pode observar então que de julho de 2022 para cá a companhia valorizou 51%, então no momento que essa sinestralidade começou a dar sinais de uma estabilização pelo menos, ou até de uma melhora, e aí a taxa de juros começou a subir bastante, começou a ficar em um patamar alto, então a gente vê aqui julho de 2022, essa Selic chegou em 13,25%, aí o mercado viu que essa Selic ia continuar por um bom tempo assim, podia subir mais, aí a PortoSeguro começou a ser valorizada, porque é isso que acontece com as seguradoras, então a gente tem que ter um certo cuidado aqui, porque agora que a Selic está alta, as seguradoras estão sendo valorizadas, então comprar a seguradora agora seria meio que como correr atrás do ciclo, então o que acontece, a gente pode ver aqui que essas empresas, por exemplo aqui, quando estava 3%, 4% em agosto de 2021, essas companhias estavam nesse patamar de R$25,00, R$26,00, e aí, claro, houve a sinestralidade, elas caíram, mas agora elas retomaram muito porque essa taxa de juros subiu bastante, então se você acredita que as taxas de juros vão continuar bem altas por bastante tempo ainda, aí realmente as seguradoras devem continuar bem valorizadas, e devem inclusive serem mais valorizadas, agora se essa Selic cair, que não é a previsão na verdade, pelo que a gente vê das notícias, então elas devem sofrer um pouco nas cotações, porque os resultados financeiros caem um pouco, então a caixa de seguridade eu fico observando, pessoal, é uma empresa com bons fundamentos, bem interessante, uma capilaridade grande, que mostra um perfil de pagadora de dividendos, mas eu prefiro ainda esperar um pouco, porque eu acho que a amostragem da caixa de seguridade na bolsa ainda é pequena. Então pessoal, quero saber de vocês, se vocês têm em carteira ou não a ação da caixa de seguridade, deixem comentários, se chegou até o final do vídeo aqui é porque gostou do vídeo, então considere deixar um like, compartilhar, se inscrever para não perder os próximos vídeos, um forte abraço a todos e até a próxima!